O robô tem vergonha, gente. Esses são perfeitos. Um pouco apertados na cintura, mas serve. Ok, pula nessa caixa. Vamos esgueirar até o ponto de verificação. Bora. Opa! Ah, moleque. Tomara que dê bom, hein? Tchau, tchau. Eu acho que eu não posso sair ainda, né? Tá contando piada ou tá distraindo ele? Tá certo. Tá, eu acho que eu posso me ir escondendo, né? Nessas caixas dos sentinelas. Olha lá. Não tinha visto esse sentinela aqui. Tem que esperar ele ir pra lá pra eu correr pro outro lado, certo? Curtividades. Curtividades. Tem um ali. Outro ali. Mas eles só olham num rende específico. Eu acho. Deixa eu aprender o movimento deles. Tem uma caixa ali. Vai pra lá. Vira pra lá. Vira pra cá. Depois vai pra lá. Aí depois... Aqui tá safe. Quais? Cara de me lamber, cachorro. Como é que eu vou passar pro outro lado? Tá, pulando pra trás e colocou os danos, né? Passa aqui de novo. Passa... Passa... Ah, não. Tá me atirando em mim! 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 Gente, que morte horrível. Tá me atirando em mim! Pra cá, ó. O que ele sente nela? Olha pra cá. Esse aqui olha pra porta, né? Ou não? Se não, eu tô rindo. Vamos observar. Será que ele vai me ver? Tem a opção de falar com ele, ó. Ei, que bom que você tá aqui. Pode me ajudar? Perdi as chaves do meu apartamento nessa fábrica enorme e escura. As sentinelas se recusam a me ajudar. Disseram, se não tem pra onde ir, mais trabalho aqui. Se por um acaso você puder me ajudar a encontrá-las, ficaria eternamente grato. Só grato, meu querido? Você poderia me ajudar a passar pelas sentinelas, né? Tá, vamos ver o movimento desse carinha aqui. Olha pra um lado e pro outro? Se pá, a gente tem que ir pra lá, né? Opa! Não, né? Tem como descer, mãe? É por outro lado mesmo, né? Hum, eu acho que eu tenho que subir ali. Aqui, ó. Ah! Ah! A gente tem que pular ali, ó. Será que ela olha pra trás? Ué! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, abri ali. Tá. E agora? Ah, eu pulo pra lá. Ah! Uma sentinela bem em cima dele, ó. Eu vou ter que andar no compasso da sentinela. Ô, do baúzinho ali. O lixinho. O lixinho. O sentinela só olhando o trabalhadorzinho, né? Lascou. Boa. Mano, mas onde é que eu vou achar a chave do Manula aqui nesses lugares? Entra, entra, entra na caixa, gato. Entra. Ah, gato. Será que tem mais coisa pra lá? Ah! Agora, pro outro lado. Certo. Ah, é aqui que eles despejam o lixo lá na favela. Não consigo falar com os outros carinhas? Com os outros cairinhas? Tá, ali tem um laser. Será que a gente consegue passar com o laser? Mano, o nóis é muito inteligente, né, cara? Não tem ninguém aqui. Ah! O negócio aqui, ó. Ligar, desligar. E agora? O que a gente faz? Ah, a gente pode colocar ela em algum lugar. Ah, a gente pode colocar ela em algum lugar. Porque aqui fica um negocinho. Enfim. Certo? A gente só precisa de outro trenzinho pra colocar ali, ó. Mas aonde? Tá, vamos ter que subir em algum lugar. Tá, entendi, entendi. A gente vai ter que ligar ela. Liga, 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 liga. E coloca ela aqui, ó. Liga. Agora a gente sobe aqui. Pula ali. Pula aqui embaixo. E... Baixa a alavanca. Maravilha. A gente liga essa daqui. Coloca ela em algum lugar. Vem aqui. Tinha certinho. Baliza perfeita. Só aqui não. Agora sua vez, meu querido. Fique aí. Agora eu fico aqui. Tem outro aqui? Que eu não vi. Outro robôzinho. Deixa a gente deixar essa... Ah, pera. Você? Vem pra cá, ó. Ah, entendi, ó. Agora a gente coloca a lata aqui dentro. Assim. E a gente faz isso aqui, ó. Não é isso? Ah, não. A gente só passa a lata. Pode crer. É isso, galera. Pegamos a bateria. Putz. E agora? Agora lascou, né? Conseguimos. Conseguimos. Vamos sair daqui antes que os sentinelas apareçam. Precisamos levar essa bateria de volta pra Clementine. Mas por onde que a gente vai? Ah, baldinho. Adoro baldinhos. Saí da fábrica já? Não acredito. Não acredito. A fuga mais rápida do oeste. Opa. Nunca vim pra cá? Ah, não. Aqui é o cartaz da Clementine, né? Tá. As residências ficam para lá. Para lá? Para onde? Para cá. Ué? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Falar com o Pino. Acha que o criminoso está de olho na minha coleção de cartas vintage? Tem criminoso? Todo esse trabalho por nada. Trabalho do quê? Ei, acham que podem nos impedir de ficar no nosso ponto? As residências estão fechadas. É isso? O que é isso? Mico. Você pode roubar nosso ponto, mas não pode roubar nossos passos. Era aqui as residências, não era? Espera. O que eu faço pra entrar lá agora? Falar com o Dima. Nada faz sentido se a gente não dança. Oh, meu Deus. Tadinho. Certo. Não conseguimos alcançar as residências por aqui. Temos que achar outra forma. De entrar lá. Será que por cima? De alguma forma? Onde é que eu estou? Ah, um barbeiro. Que legal. O que é isso? Uma bolsa. Sleep. Ai. Ah, que sensação esquisita é essa? É a cabeça do cara? E o cara está fazendo, tipo, uns consertos? Sabe? Trabalho é trabalho, Sleep. Não perca a cabeça com isso. Ah, cabelo. Tá certo, né? Tá, vamos ter que... Tem coisa ali em cima. Tem coisa ali em cima. Mais lembrança aqui, parece. Não, eu não vou tacar a lata de tinta na mão em cara, né, mano? A barbearia... A barbearia era um centro social onde as pessoas se encontravam. Conversavam, contavam piadas, compartilhavam segredos. Era um lugar divertido. Mesmo depois do fim dos humanos, os companheiros mantiveram o lugar em operação. No fim, pelos não são o ingrediente necessário para o sucesso de uma barbearia. Verdade. Será que em todos os estabelecimentos daqui a gente consegue achar uma memória? Ah, eu vou querer pegar todas. Temos que pegar, temos que pegar. Tem mão. Tá, não consigo acessar as residências por aqui. Ah, ali eu já traduzi, né? Hum... Nem quebrou, nem quebrou. Bora arranhar aqui a portinha pra ver o que acontece. Eu não sei o que os vizinhos do andar de baixo estão aprontando. Fico ouvindo barulhos de serra e martelo. Tá, não é nada aqui, então. Mas... Mas... Eita porra. Agora quebrou. Consigo pular aqui pra cima desse telhado? Não. Não. Hum... É isso. Lembrar, tem lembrança aqui, ó. Esse local é legal, hein? O que eu não daria pra sentir de verdade a maciez dos travesseiros ou o gosto de uma bebida gelada? Esse drone é útil, mas sinto falta de ter meu próprio corpo. Sinto falta dessa sensação. Até sinto falta de machucar e ser machucada. Sei que isso não ajuda, mas... E se eu ficasse mais um tempinho? Agradeço por ouvir. Estou pronto agora. Mais uma memória. Ó, tem mais três memórias pra encontrar aqui nesse... Nesse local. Que não são principais, né? Porque se a gente for ver... Dá pra eu... Aqui, memórias. Tem só mais uma memória... Principal. Que são essas daqui. Mas tem várias. Eu acho que eu não peguei nenhuma lá no... No... Na Cidade Formiga. Também eu passei correndo por lá. Eu não sabia que... Se eu fosse lá pelo cano, eu já ia... Eu já ia... Sair da cidade, mano. Mó ruim. Mó triste. Eita porra. Quem jogou uma caixa? Não fui eu. Gente, isso é eu simplesmente passar. Ai, espirrei. Mutei antes do Pipoca fazer... Ah, tem sentinela. Mutei antes, antes do Pipoca me fazer... Clipis. Já vai precisar subir a escada, né? Vou subir mais. Puts. Esse aqui vira? E não, né? Eu espero que não. Tá, que ele só fica ali. Me lasquei. Ah, não, mas eu consigo atravessar por aqui, ó. Legal. Tá bem que ele só olha o chão, né? Ele é burro. Maravilha. Voltamos, Clementine. Ai, coçamos meu braço. Voltamos, Clementine. Alô, Clementine. Quadro de pistas. Vamos olhar os quadros de pistas. Clem? Nem sinal da Clementine. Ah, o que é isso? Parece algum tipo de mensagem codificada. Vamos ter que dar uma de detetive pra descobrir o que aconteceu com ela. Olha. Para B12 e o gato. A resposta está nas minhas coisas. E depois há quatro símbolos. Está assinado, Clementine. Olhem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.